Música Estamos de volta com o líder Piauí, aqui ao meu lado, o candidato a prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Doutor Pessoa, o senhor sabe, nós estamos aqui conversando sobre o nosso fórum, o fórum de líderes que realizamos aqui no Piauí. Área de arquitetura e urbanismo, o que o senhor pretende fazer nessa área? A Eco 92 veio para que o planeta houvesse uma harmonia entre o homem, a economia e o meio ambiente. Ficou só mais na conversa. O doutor Pessoa, sendo prefeito de Teresina, ele vai colocar isso em prática. Muitos desse período do tempo, de 28 anos que um bloco político está administrando, esqueceram. Tanto a parte interna arquitetônica dos acervos que tem aí, como a parte externa. E a mais externa que é as praças, que é as ruas, que é a acessibilidade, acessibilidade. Portanto, eu vou ter um carinho bem especial no fazer, junto com minha equipe técnica, para cada área ter um especialista, uma pessoa capacitada, sem ter viés político, mas sim o viés do conhecimento, do desejo de ser e bem o povo de Teresina. Eu não vou mentir que vai ter uma porcentagem pequenininha política, mas mais de 60% da minha administração vai ser pessoas especializadas, especificamente para determinadas áreas, sem ter um cheiro das ações políticas. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui de um colega da casa. Feitosa Costa tem uma pergunta para o senhor. Vamos à pergunta do Feitosa. Professor, não é hora de começar a fazer as propostas para Teresina, as alternativas para Teresina, para desenvolver definitivamente a capital do Piauí? Eu aqui já na conversa com o Mazulo, eu já estou respondendo sua pergunta. Mas se eu sei especificar aqui, ou ele mesmo que está aqui comigo de frente, diga as propostas para determinadas áreas que eu me aprofundo mais ainda. Se ele não perguntar, eu já estou em cima daquela, só de falar, só de rebater, etc. Eu estou na fase de proposta porque meu plano de saúde, meu plano de saúde não, meu plano de gestão da cidade de Teresina, amanhã eu vou receber e vou dar uma cópia para o nobre amigo Feitosa Costa. Vamos então para voltar para a área da arquitetura e urbanismo, onde o senhor estava falando. Na realidade, a arquitetura e urbanismo é proteção das praças, proteção das ruas, acessibilidade às ruas. O senhor começou falando da questão da eco. A eco foi esse equilíbrio entre o homem, a economia no presente e no futuro e o meio ambiente. Nós vamos proteger o solo, o subsolo e cuidar das pessoas, cuidar do desenvolvimento, sem que mexa com o desequilíbrio este próprio meio ambiente, essa mãe natureza. Dizendo para você, a gente olha aqui para as ruas, as principais avenidas em Teresina, que não tem mais árvores. Isso. Os paisagistas, os paisagistas daqui, os que cuidam dessa área aqui, eu acho que não estão vendo. Eu andei, ou eu estou vendo, cada dia mais plantam determinadas árvores que nem tem beleza no seu crescimento, na madeira, propriamente diz, nem na floração e muito menos na sombra para melhorar o clima daqui. Outra área abordada lá no fórum foi a área da educação, doutor Pessoa. O que especificamente o senhor vai contemplar nessa área, caso o senhor seja eleito prefeito da capital? Na realidade, o que mais você vê aí dos gestores que estão aí e os outros, que é da mesma área política, é dizer que são prefeito criança. Prefeito criança, eu quero repetir. De 5 a 6%, em torno disso daí, as crianças em fase de entrar nas escolas não são matriculadas. Em torno de 15% dessas crianças do ensino fundamental, são evades das escolas. Aí faz 20%. Em torno de 10% não termina o ensino fundamental. São 30% de jovens que vão, ou aqueles que são amparados por a própria família, ou vão para a delinquência. Isso nós vamos acabar. É proposta de acabar com isso. Por que que isso acontece? Porque não tem uma liberdade de um projeto pedagógico para que a escola no ensino fundamental seja resolvido. Eu não vou nem sonhar com a cidade educadora. Porque a cidade educadora é uma coisa mais ampla. Mas com a cidade de tempo integral. O que é que é uma cidade de tempo integral? Então o envolvimento da comunidade, mas especificamente da família, do professor, da gestora, do diretor da escola, com uma organização, com um crescimento da parte esportiva, cultural, artística dentro da cidade, que prende a criança. E isso a gente vê muito timidamente aonde existe. Todas as áreas discutidas, debatidas no nosso fórum, apareceu uma temática e acabou sendo apontada como uma grande problemática em todas as áreas. Foi a questão da falta de emprego. E especificamente o senhor pensa em fazer para a nossa capital no incremento da criação de emprego e renda? Um dos principais viés dentro de emprego e renda é o estímulo. É incentivo de maneira desde a agricultura familiar, desde a agricultura do agronegócio, desde qualquer tipo de rendimento. Nós vamos fazer tudo para facilitar para que as pessoas tenham renda e emprego para a cidade de Teresina. Nós pensamos desta maneira e nós vamos agir desta maneira. Muito bem, doutor Pessoa. Para encerrar nosso programa, vou passar as suas mãos o documento produzido dentro do Fórum de Líderes do Piauí. Como eu falei, com proposições levantadas lá por todos os panelistas, por todos os presentes. Nós tivemos uma presença maciça da área empresarial. Tivemos também alguns populares participantes, algumas pessoas com algumas demandas populares. E eu passo ao senhor para análise e incorporar aí o seu plano de governo e colocar em prática, caso o senhor seja eleito prefeito da capital. Para encerrar, eu queria que o senhor passasse aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer, pegando na sua mão, recebendo esse documento, tenho certeza que é de grande valia, Marco Mazulo. Vai engrandecer a minha vida, a minha história e principalmente a história no cuidar das pessoas, que é na administração pública da cidade de Teresina. Eu tenho certeza absoluta que isso, eu sempre quando venho aqui nessa casa de comunicação, eu saio mais do que satisfeito, porque só me traz felicidade. E eu estou saindo aqui cheio de felicidade, porque vocês me tratam bem, sempre me trataram bem, sempre eu trouxe minhas propostas, apesar de não ser eloquência, que muitos criticam, muitos criticam porque têm medo de que eu vou para fazer, e fazer para o bem, e fazer para as pessoas. As pessoas, eles me criticam, eu não sou preparado para ser locutor, eu não sou preparado para ser diplomata com comunicação entre os países, diplomacia. Eu fui preparado para cuidar de gente, cuidar de gente eu sei, e todos os viés da administração pública. Muito bem. E você que nos acompanhou aí nessa manhã de domingo, agradecer a sua companhia e dizer mais uma vez, nossa missão aqui é ajudar no que for preciso para o bom desenvolvimento da nossa capital e principalmente do nosso Estado. Um abraço, até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí 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 Líder Piauí